Aqui o poeta dos caminhoneiros, a faculdade é sem estudo, o diploma é habilitação. O caminhão é chipado, o volante é deitado, o banco é socado, o peixinho tá ligado e o pretinho tá passado. A BR é o palco, o motorista é o artista, o coração vai palpitando enquanto eu vou acelerando. Em busca do cliente, que Deus me livre e vou ver acidente. E deixe o povo comentar, agindo Deus, quem impedirá? Uma boa música para os ouvidos, um pensamento positivo, um coração acelerado e um sonho que está prestes a ser realizado. Porque eu tenho certeza que o sonho pra ser realizado, um dia ele tem que ser sonhado. Nunca desista dos seus sonhos, que Deus nos abençoe. Música 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 Música